RKA3JV Muito bem, tenho aqui na minha frente o exercício da Khan Academy de medida. Medida de ângulos. Aqui na tela tem uma pequena parte dele. E é um exercício bem legal, porque tem esse pequeno transferidor virtual que podemos usar para medir ângulos. Eu quero dar o crédito à pessoa que criou esse transferidor, porque ele é muito legal, Omar Rizwan, que na verdade é um estudante de ensino médio. Ele fez esse módulo bem legal. Bom, em geral, quando você quer medir um ângulo, o que tem que fazer é colocar o centro do seu transferidor no centro do... Bom, na verdade, eu disse o vértice do ângulo, no centro do transferidor. E depois, o que você tem que fazer é ou girar o ângulo ou girar o transferidor. Nesse caso, você vai girar o transferidor. Deve girar o transferidor para que o ângulo zero esteja... veja a marca do zero, esteja em um dos lados do ângulo e o outro lado esteja dentro do transferidor. Então, vamos tentar fazer isso. Se, talvez, se quiser fazer isso, esse lado deve estar deste lado do ângulo. Então, vamos girar isso, vamos girar nesse sentido e continuar girando. Posso manter apertado, aí sim é melhor. Muito bom. Agora, parece certo. Um lado, este é a marca zero, e o meu ângulo do outro lado está, ou se fosse uma semirreta, aponta para o que parece bem próximo à marca de 20 graus. Vou fazer isso fora da tela porque não conseguem ver isso. E essa é a resposta certa, e nós podemos ir para outro ângulo. Vamos tentar medir esse aqui. Mais uma vez, coloque o centro do transferidor no centro do vértice do ângulo. Podemos colocar o grau zero, a base do transferidor, neste lado do ângulo. E assim, a gente gira um pouquinho. Vamos fazer mais uma vez, agora parece certo. E agora, o ângulo está marcado. Este outro lado aponta para 110 graus, o que é maior do que 90 graus, também é um ângulo obtuso. O último foi um ângulo agudo, este é um ângulo obtuso, 110 graus são mais que 90 graus. Vamos escrever e acertei. Vamos fazer só mais uns dois. Então, mais uma vez, coloque o centro do transferidor no vértice do ângulo. E agora, eu vou girar e... Aí está, parece mais ou menos um ângulo de 80 graus, mas se eu for preciso, 81, 82 e 80 é a minha melhor escolha. Acertei! Vamos fazer mais um. Vértice do meu ângulo no centro do meu transferidor, esquadro, e coloco um lado do meu ângulo no zero grau. Tem dois modos de se fazer isso, poderia fazer assim, mas isso não ajuda muito, já que o ângulo está fora do transferidor. Então, vamos continuar a girar para que nosso lado aponte para 70 graus. Então, trata-se de um ângulo agudo, porque 70 graus menos que 90 é um ângulo agudo. Está legal, vou deixar vocês com isso. O exercício pode ter continuidade e podemos continuar a ver mais coisas sobre ângulos.